Música Muito boa noite, está começando agora o programa Armazém aqui pela UxTV, canal de identidade. Aqui você atualiza a sua agenda cultural, mas também pode participar do programa, mandando uma dica de evento que acontece na sua cidade. Mande um e-mail para uxtv, arroba ux.br, um tweet no arroba uxtv, ou acesse nossa página no Facebook, uxtv. Hoje você vai conhecer o trabalho da banda Pá Virada, mas isso daqui a pouquinho, porque agora vamos ver os eventos culturais da Serra Gaúcha. A Escola de Música da Orquestra Municipal de Garibaldi promove oficinas gratuitas. Duas novas turmas iniciam nesta sexta, dia 24, em dois horários. Às dez da manhã e às treze e meia da tarde. As aulas serão ministradas no Centro Social e Educacional São José. As inscrições podem ser realizadas no local. Informações pelo telefone 54-9141-0444 ou no e-mail orquestramunicipaldigaribaldi.com. Sábado é Mac Dia Feliz. O dinheiro arrecadado com a venda de hambúrgueres Big Mac e materiais promocionais em Caxias do Sul será doado ao Hospital Geral e instituições da cidade. Os tickets dos Big Macs estão à venda no Hospital Geral no valor de R$ 10,50. As camisetas da campanha custam R$ 12,00 e podem ser adquiridas no mesmo local, das oito da manhã às seis da tarde. Informações pelo telefone 54-3218-7296. Armandinho faz show em Caxias do Sul no próximo dia 31 de agosto, na Unid Master Hall. Os ingressos pista custam R$ 30,00, mezanino R$ 50,00 e camarote R$ 70,00. Os pontos de venda em Caxias do Sul são a Morfine Produções, Colleges Cultural e Lojas Bula. A venda online está disponível pelo site blueticket.com.br. Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para o Financiarte, financiamento da arte e cultura caxiense. Os interessados devem protocolar seus projetos junto à Secretaria Municipal da Cultura, na Estação Férrea. Reuniões para esclarecimentos e instruções sobre os formulários ocorrem toda segunda-feira, às duas da tarde, na Secretaria. O edital está disponível no site caxias.rs.gov.br, no link Cultura. Hoje, nosso armazém abre as portas para o rock da banda Pá Virada. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Eu vou pedir para cada um se apresentar aí, começando por ti, então. Então, eu sou o Vinão, toco guitarra aí na banda. Ismael Feijó, sou vocalista. Sou o Kleber Oliver, toco batera. Gustavo Juber, toco guitarra. Sou o Rodrigo Sousin, contrabaixo. E há quanto tempo que vocês estão na estrada? A gente está tocando aí, em média, já fazem cinco anos quase, né? Vai fechar agora em dezembro, né? Qual é a formação? A mesma formação. E como é que começou assim? Uma vontade em comum? É, na verdade, a gente tinha uma banda antiga já, e a gente começou a desenvolver sons próprios ali. E daí, por que não fazer só o som próprio mesmo, rock autoral, né? Dando continuidade ao rock gaúcho aí. E já metemos ficha, encontramos aí os companheiros e... Começamos a... A gente começou o Vini com a Detrito, isso ali. E depois, entrou eu pra tocar baixo. Daí, eu chamei o Edigão, que era um baixista muito melhor. E daí, a gente começou a fazer o som. Já estão aí há cinco anos. Cinco anos. E quem compõe as músicas? Sou eu, cara. De onde vem a inspiração? Pá, da vida, né? Da vida. E as influências de vocês, assim? Quem são? Pá, a gente escuta de tudo. Rock and Roll aí, 60 e 70 principalmente, né? Pink Floyd, Jimi Hendrix, James Joplin, Creedence. Toda essa galera aí que influenciou todo mundo, praticamente, dos anos 60 e 70. É a inspiração da banda, a grande inspiração aí. E por que o nome pá virada? Ah, porque o som é uma pá virada. É uma pá virada. É um melão, né? Dá com a pá na cabeça da moçada aí. É a definição do som de vocês, então? Isso aí. Fui com o protesto, né, cara? Com a pá virada, né? Vocês abriram o show do Acústico dos Valvulados também, né? Nesse mês. Sexta-feira, agora. Sexta, sexta. Passada dia 19. Dia 10. E como é que foi o show lá? Foi bastante legal, cara. O pessoal ali tava curtindo bastante. Deu bastante movimento na casa aí. A gente já fechou um pra outubro. Pra outubro. 13 de outubro e dia 8 de setembro vai ter datas aí que nós vamos tá tocando. Dia 8 de setembro no Zarabatana e 13 de outubro no Aristos. Já fica a agenda aí pro pessoal. Já fica a agenda pra quem quiser curtir, né? Pá virada. Se eu pedisse qual é a identidade de vocês? A identidade do grupo de vocês? Quem poderia me responder? Ah, acho. Pá virada. Pá virada. Pá virada. É rock and roll mesmo, né? Rock na veia, a gente curte. Desde sempre. Curtimos, sempre tocamos isso aí. A gente procura sempre. A gente procura brazuca, né, cara? A gente tem uma pegada bem brazuca. Vamos ter as nossas letras todas em português, né? Somos daqui, da final. E tamo metendo aí som agora pra quebrar tudo mesmo. A gente tenta misturar um samba, às vezes. A gente mistura bastante blues. Eu acho que não tem uma identidade certa. É aquilo. Música é música, né? Tem vários caminhos a serem desvendados, né? Com certeza. Vamos deixar os contatos de vocês, então, pra quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho. Então, a gente tem um Facebook. Qual é que a gente fez? É Pá Virada. Procura Pá Virada no Facebook. Procurando como Pá Virada vão encontrar. Temos no SoundCloud também. Que também é Pá Virada, tu acha? Pá Underline Virada, soundcloud.com, barra Pá Underline Virada. E os telefones do pessoal aí, quem quiser entrar em contato, então, que é o código de área 54. Isso aí. Daí 91990204. E 91513188 também. A gente tá atendendo. E também tem um MySpace da banda, que é Pá Virada Blues Rock. Então, todo o material aí. O som da banda aí. Pá Virada Blues Rock. Todo o material, som, fotos, agenda, tá tudo disponível aí nessas divulgações aí no Face, no MySpace, no SoundCloud. Então tá. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente não sabe mais, hein? Boa, obrigadão, a gente agradece. Imagina. E o programa de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. A gente se vê amanhã. Mas a banda Pá Virada faz um som pra gente. Até mais. Vivo esperando o trem chegar Dizem que ele nunca vai passar E na bagagem levo sonhos de um lugar melhor pra mim Levo a vida sempre assim Vivo esperando o trem surgir Dizem que ele nunca vai partir E eu vou deixar toda essa gente que não sabe mais amar Para nunca mais voltar E eu vou deixar o som E agora já estou no meu lugar E acendo um cigarro pra pensar E da janela vejo tudo aquilo que deixei pra trás E agora eu vou viver em paz